Muito bem, pra você que tá acompanhando agora, esse é Juventude do Samba, essa banda bacana que tá aqui com a gente, pessoal. Vou aproveitar aqui pro Mumuzinho da Praça 14, que acabou com o famoso, que acertou com todo mundo aqui da banda pra falar bem dele. Pra deixar o contato, meu amigo, que essa banda tem que faturar. Ah, então vamos assim, galera. Quem quiser contratar o Juventude do Samba, é só ligar pra 9416-9306. Repete. 9416-9306. E o outro é o 9354-3879, vai lá com o Juan ou o Carlos Doniel. Mandar um abraço pra galera que tá de olho aí no programa, meu parceiro Fabrício, meu parceiro Adriano, Neto, galera do fã-clube também, Letícia, Karina. Se eu esquecer de alguém, me desculpe, tá? Mas tem HD aqui não. É só você que tá em casa. O que que é, diretor? Olha aí, diretor, tá um vídeo. Olha, são 12h23, a gente tá terminando o programa da comunidade hoje, agradecendo muito a você, que durante toda essa edição, participou com a gente, fez junto com o pessoal aqui do Juventude do Samba, aliás, Marcelo, mas o diretor tá curioso pra saber a idade dos meninos lá. Tá curioso, fala aí. Esse negócio de idade aí é difícil, cara, acho que o mais novo tem 15 e o mais velho tem 22. Pronto. De 15 a 22 anos, mostrando empreendedorismo cultural, vem da Praça 14, vem também lá da Zona Sul da capital, o pessoal se reunindo pra fazer um som bacana, a gente encerra o programa agradecendo quem tá em casa, desejando um ótimo fim de semana com Juventude do Samba, animando um pouquinho a sua sexta-feira. Tchau, pessoal, até segunda, tchau. Valeu, galera, tchau. Valeu, gente, foi o que falou que eu não sou um moleque atrevido. Vai falar, parceiro. Ganhei minha pamba de pamba no samba de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música, faço favor. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém. Enfrentando no peito certo preconceito e muitos desdém. Hoje em dia é fácil dizer, nossa música é nossa raiz. Tá chovendo de cabra que fala de samba e não sabe o que diz. Por isso... Por isso... Por isso, vela onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. E ficou... E quando chegar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Por isso, vela onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. E ficou... Precurem primeiro saber quem eu sou Respeito que depois chega onde a gente chegou